Comunidade Aldeia Alto PM Sucumas Carinhas lamenta o confronto que resulta no arranjo uma comunidade no Carreta Balum. Comunidade promete que confronto que continua acontecendo e mobiliza a comunidade e associa o reitor que detaca o processo de aprendizagem. Comunidade Sucumas Carinhas Aldeia Nenha, a BESIC e a Universidade de Lundil, se a vítima do confronto demonstra que os estudantes acadêmicos Sira resultam que uma comunidade de arranjo inclui Carreta Balum, autoridade local de Sucumas Carinhas considera, estudantes de ética e não moral, também de russos para o reitor de educação e qualidade. A lei é educada, a lei não contente, então só para uma comunidade de Sira, uma direita liga e paga um dia. Nessa vítima informa, acontecimentos nos estudantes Sira, o bebê e cona, também menos moral, russos e famílias na parte de universidade. Porta-voz Edgar Dorrego Profunda, na futura escola La Fonte e medidas, comunidade Sira se mobiliza a massa, A sua reitora, um dia, já está com o processo de aprendizagem. Claramente, se o problema acontece, o problema está com a estraga de sangue. A preocupação é que a comunidade se sente, mas se a gente responde, a gente se compõe no dia 1 ou 6, então a comunidade se rota para começar a ter uma grande atividade de aprendizagem na sua universidade. A família vítima se recata que se ralou carta formal para a parte reitor um dia ou de ralou mediação. Caso confronto não aconteça, é a quinta-feira, meio-dia, semana, né? Manuel Alves, Olanino Paixecu, para a RTL.